O coral formado por senhoras da cidade de Barra de São Miguel, que canta exclusivamente em latim, é o tema deste DVD, Hora para o Nobis, lançado recentemente pela produtora Quebra Panela. E essa é a nossa dica de DVD de hoje. Confira. Em Barra de São Miguel, no interior da Paraíba, um grupo de mulheres mantém a tradição de Cânticos Católicos, através de um coral que já atravessa décadas. Com a simplicidade interiorana, as vozes das senhoras do Alto Cariri paraibano se reúnem unidas pela fé e pela amizade, num trabalho de devoção como o de Dona Guida. Eu fui ouvindo o coral, né? E fui ter muita vontade de entrar, mas eu era meio encabulada, não pedia nunca para entrar, só fazia acompanhar cantando sem saber mesmo. Eu morava perto de Glorinha Corrêa, então ela ouviu minha voz, me chamou para mim cantar no coral. Fico muito emocionada na Missa São Miguel, me lembro muito dos meus que foram embora, né? Como também no último de maio, eu fico muito emocionada. Por sinal, tem cantos que eu não acompanho, que eu choro demais. A história do coral São Miguel foi registrada em vídeo pela produtora Quebra Panela, sob a direção do premiado diretor André da Costa Pinto, sendo um registro histórico dessas singelas artistas cristãs. E desse repertório de cânticos, um destaque do DVD. O hino que narra a vitória do arcanjo Miguel, sob o comando divino, na luta contra os anjos caídos que desafiaram Deus. O hino que narra a vitória do arcanjo Miguel, sob o comando divino, a batalha perdeu, o arcanjo Miguel, com seus anjos venceram. Quem como Deus desafia a terra, quem como Deus desafia a terra, quem como Deus canta os céus, por toda parte, a harmonia eterna, quem como Deus, quem como Deus, quem como Deus.